Ei, eu gostaria de saber... Por que você me chamou até aqui? É que não estou conseguindo abrir a janela, poderia abrir pra mim? É claro. Mas tu é um fracote mesmo hein cara? Já que abriu a janela, pode abrir a cortina? Está bem, mas que fracote hein? Mas que abuso é esse? Vou chamar a polícia seu tarado. Hahahaha!